Nesta segunda-feira, o governo gaúcho promoveu o terceiro encontro do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Habitação e Desenvolvimento Econômico, evento que aconteceu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O fórum é a instância para que os representantes estaduais troquem informações e experiências sobre planejamento urbano. A liderança é do secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari. Nós conseguimos, num ambiente só, discutir temas relevantes como fundo de garantia, programa Minha Casa Minha Vida, outras ações na área habitacional, regularização fundiária, ou seja, são inúmeros temas onde nós aqui podemos compartilhar experiências e ter esse contato aberto e mais fácil, inclusive, além de mais forte, naturalmente, com o governo federal. No Estado, um dos principais desafios são as moradias em locais impróprios. Um estudo recente da Secretaria de Obras e Habitação identificou 3.825 loteamentos irregulares nos 125 maiores municípios do Rio Grande do Sul. Veja, só Porto Alegre tem 496 loteamentos irregulares. loteamentos do Estado, do governo federal, de áreas particulares, dos municípios, do próprio município. Enfim, um grave problema. Praticamente quase 30% da população de Porto Alegre mora em área irregular. É nosso dever e nossa obrigação regularizar ao máximo. Isso é bom para todos, bom para a Prefeitura que venha receber mais IPTU, é bom para o cidadão que vai ter a escritura do seu terreno e é bom para o cidadão que vai se sentir com maior cidadania.